A gente gira a nossa reportagem pra falar de um caso trágico que aconteceu no Norte Fluminense. A Gabriela Marino tá aqui no estúdio. Uma prestadora de serviço de uma empresa que atende a Petrobras acabou morrendo esmagada por um rolo compressor, né, Gabi? Bom dia pra você. É isso, Pinho. Bom dia pra você, André Asa, Zé, pra todos os nossos ouvintes. E a Polícia Civil investiga a morte dessa engenheira. Ela foi atingida por um rolo compressor em um terminal petrolífero em Macaé, no Norte Fluminense. Esse caso que aconteceu na manhã desta segunda-feira, na entrada de acesso aos galpões do terminal de Cabiunas. Rafaela Martins de Araújo, de 27 anos, chegou a ser levada pra uma UPA da região onde foi constatada a morte. Segundo informações, o maquinário que estava sendo utilizado em uma obra perdeu o freio e atropelou a vítima. O coordenador do Sindipetro, Sérgio Borges, falou sobre irregularidades que encontrou no local do acidente. Vamos ouvir. Um ponto que chamou atenção foi que no local do acidente não havia separação para trânsito de pedestre, veículos e máquinas pesadas. Todo mundo transitava na mesma via. Agora a gente está com um diretor na comissão de investigação do acidente e esperamos poder esclarecer o ocorrido. Assim como tirar aprendizado desse fato e construir ações de segurança mais eficientes para evitar que acidentes trágicos como esse voltem a acontecer. Sobre essas irregularidades, a gente já questionou a Petrobras, a gente aguarda uma nota sobre isso. Mas em relação ao acidente, a Petrobras informou que comunicou os órgãos competentes e vai formar uma comissão para investigar as causas do ocorrido. Além disso, disse que a família da vítima está recebendo assistência. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e testemunhas serão ouvidas. Os agentes realizam diligências para esclarecer os fatos. O Sindipetro lamentou o acidente e disse que apura mais informações em contato com a gerência do terminal de Cabiunas e com os trabalhadores da base. A empresa que a Rafaela prestava serviços, a MJ2 que prestava serviços para a Petrobras, disse que está dando apoio aos familiares e às investigações sobre o caso. Você conseguiu falar também, Gabriela Marino, com a Polícia Civil sobre o que pode ter causado esse acidente? Qual é a hipótese que a investigação está levando nesse primeiro momento de apurações? Isso, a principal hipótese mesmo é de falha mecânica, que esse rolo compressor tenha perdido o freio e aí atingiu a Rafaela. O delegado também nos informou que precisa de mais elementos para definir se houve alguma negligência ou imperícia relevante à causa do resultado. Eles realizaram perícia no local, o delegado reafirmou aqui pra gente e disse que o condutor será ouvido entre hoje e amanhã, Pinho. Agora, a partir do relato que a gente ouviu do representante do Sindipetro, essa tese que vai ser avaliada pelo delegado, se houve negligência, se houve imperícia, pode ganhar força. Porque a denúncia dele, e ele até fala no final da entrevista que é um caso para ser tirado de aprendizado, para isso não voltar a acontecer, é que não estava bem organizado ali o trânsito de máquinas, sem divisórias, então, dando a entender que não deveria haver uma circulação de pessoas onde simultaneamente havia o trânsito de máquinas operando naquele momento. É claro que a gente tira aprendizados dos episódios, mas nesse caso, a operação petrolífera no Rio de Janeiro, naquela região, terminais, várias, empresas, várias trabalhando ali, a Petrobras, o que não falta é experiência, o que não falta é conhecimento sobre as necessidades de trânsito. Então, o aprendizado agora, que tem de ser feito, não pode esconder o fato de que tudo indica, não havia, segundo essa denúncia, delimitação de trânsito. Em todos os lugares há, em lugares com maquinário muito mais simples há. Por aqui passa o pedestre, por aqui andará quem está circulando a pé, por aqui passam as máquinas pesadas. Se não existe essa delimitação, ainda que o veículo, o rolo compressor tenha perdido freio, tenha havido alguma falha mecânica, chances menores de acidente haveria se houvesse uma distribuição dos espaços. Então, poxa, menina nova, idade não importa, mas para quem é pai, especialmente para quem é pai, você vê o jovem, você fica imaginando a tua filha começando a vida profissional, trabalhando, a menina está trabalhando, certo? Muito jovem. Você nunca... É muito perigoso no Rio, né? É muito perigoso, a gente falou ontem, das estradas que dão acesso ao Macaé, aqui, dos perigos de trânsito e tal. No Rio a gente vai pensar em tudo, né? Sobre a vida de segurança, nossa segurança dos nossos parentes, das pessoas que a gente ama. Poxa, um acidente, alguma coisa acontecendo, um assalto terrível, mas a gente pensa nessas coisas... Você nunca vai imaginar que a sua filha chegou ao trabalho, está trabalhando, está prestando serviço, morre atropelada por um rolo compressor. Eu não tenho... Só resta aqui, como comentário, além da cobrança para o concierto, para que isso nunca mais aconteça, que a indenização seja pesada para essa família. Nada vai recompor, mas é preciso ser duro a esse respeito. A gente só pode se solidarizar, mandar um abraço fraterno, amoroso, para essa família que perdeu, não tem mais volta, Cristiano. E geralmente é uma carreira em que as pessoas se distanciam da família, né? Quem presta serviço, seja embarcado em plataforma, ou no caso dela, imagino que seja um galpão, pelo que eles explicaram, né? Onde estava acontecendo essa obra. Mas é muito comum que quem presta serviços para Petrobras ou outras empresas do ramo, ainda que através de uma terceirizada, precise se afastar da família para ir para as áreas de exploração e onde esses serviços são realizados. Obrigado, Gabriela Marino, que volta com novidades ao longo da programação e volta ainda neste jornal com outras notícias. Só para dar uma aliviada aqui, a sua primeira participação nesse jornal, Gabriela Marino? Acho que sim, não sei se é a primeira ou a segunda. Acho que é a primeira. Ela participou já do primeira edição e agora no Tudo Rio fazendo a estreia. Gabriela Marino, estreia no Tudo Rio, bem-vinda. Obrigada. E será a voz cada vez mais frequente para os ouvintes que acompanham o noticiário da manhã aqui na Band News FM Rio. Valeu, Gabi.